Bom dia! Sejam muito bem-vindos! Estamos entrando no ar com mais um programa por você. Hoje o nosso tema da entrevista é um tema complicado para ser entendido. Nós vamos falar sobre o suicídio, que é uma coisa que vem aumentando a cada dia. E nós, nós que ficamos sabendo quantas coisas, quantas perguntas passam pelas nossas cabeças. Nossa, mas foi o egoísmo da pessoa que se suicidou? Ela não pensou nos filhos? Não pensou nos pais? Ah, não tinha Deus? Cometeu um pecado? Meu Deus! A gente acaba julgando sem entender o que acontece. Em função disso, nós convidamos dois psiquiatras. Dr. Pedro Paulo Mazzaro, médico-psiquiatra da cidade de Presidente Prudente. E o Dr. Alfredo Colucci, médico-psiquiatra da cidade de Marília. Para esclarecer um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto tão doloroso. É só aguardar! Na atividade física, hoje, o professor Júnior, que é um treinador de atletismo, vai explicar para você como deve ser feita a respiração para quem quer começar a correr. Porque você começa a correr e não tem resistência, você não tem preparo. Então, como é que você deve respirar nesse momento? E no quadro receita, um delicioso pavê de proteína de soja com muitos benefícios que a nutricionista vai explicar já já. Estamos no ar por você! Música E hoje nós vamos começar o programa com o quadro Tirando as Suas Dúvidas. E a pergunta é realmente um assunto muito polêmico que vem aumentando a cada ano, é sobre o suicídio. Eu convidei o doutor Pedro Paulo Mázaro, médico-psiquiatra, perito em psiquiatria, e o doutor Alfredo Colucci, médico-psiquiatra também e psicanalista, que entra no segundo bloco apenas para a gente falar sobre esse assunto. Então, agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Olha só a pergunta. Eu gostaria de entender um pouco mais o que acontece, o que se passa na cabeça de um suicida. Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia. Obrigada pela sua participação, primeira vez aqui, né? É uma honra estar aqui com você, viu? E um assunto bem amplo, né? Realmente é um assunto que abrange vários aspectos, realmente é um assunto para se discutir em várias questões, em vários aspectos, por isso que é muito importante a gente abordar esse assunto para a população. Sim, na verdade a população, doutor, fica na dúvida e muitas pessoas, eu não vou nem dizer a palavra, não seria a palavra julgar, mas as pessoas não entendem. Então a gente escuta assim, ah, mas a pessoa precisava ter um pouco mais de Deus no coração. Ah, mas a pessoa não pensou na família, nos filhos que ficaram. Ah, então tudo isso mexe muito com as pessoas, com os familiares e com as pessoas que ficam sabendo de tudo isso. Então assim, ó, aqui a pessoa pergunta, eu gostaria de entender um pouco mais o que acontece e o que se passa na cabeça de um suicida. Dá para o senhor falar aí tudo isso? Então vamos lá. Bom, o que se passa na cabeça do suicida é uma questão muito complexa. Vou ser o mais objetivo possível em relação a, de explicar a dinâmica, em relação a, em primeiro lugar nós temos que citar que todo paciente que possivelmente pode suicidar-se ou não, ele vem desenvolvendo essa ideia de suicida insidiosamente e por ter não só depressão como todo mundo acredita, existem outras doenças também que a pessoa entra em uma crise ou um surto psicótico agudo, como a gente diz, por exemplo, numa esquizofrenia, numa fase bipolar, né, da mania do bipolar, no caso, a bipolaridade na fase tanto depressiva quanto na fase que, por não haver o acompanhamento com o especialista, ocorre o fato de que, às vezes, ele permanece com o mesmo remédio ou para, toma de forma irregular e aleatória e isso provoca o surto psicótico. Aí a pessoa despersonaliza, como a gente chama, ela sai da realidade, ela perde a crítica dos próprios atos. Não é porque não tem religião, porque tem muitas pessoas religiosas que têm depressão, não é porque não pensou no filho. E eu vou dizer, ah, foi por um motivo X, foi por um motivo Y que ele teve um trauma e isso fez com que ele se suicidasse. Isso só é um fator intensificador de uma questão já pré-existente, ele já era doente. Mas existiu esse fator, então, intensificador. O fator, se não fosse esse, iria ser um outro. Ser um outro, olha, ok. Esta é a questão, porque nós sabemos que é puramente neuroquímico. E é realmente uma doença seríssima. É uma doença, não é uma frescura, não é... As pessoas costumam dizer que a pessoa não quer ter atividades, ela fica realmente sem prazer nas atividades que realiza. E, como eu disse, entra no índice também os casos que a pessoa, não só a depressão, como a bipolaridade, como a esquizofrenia, se não tem o acompanhamento correto, como eu estava dizendo, que aí entra a questão da saúde pública. E esse acompanhamento tem que ser por um psiquiatra. Por um psiquiatra, porque se você vai tomando o mesmo remédio sempre, ou pega da vizinha, ou é banalizado, assim, o uso discriminado de antidepressivos que a gente vê, ele pode induzir a um surto psicótico, a pessoa pode desorganizar o pensamento, ela não sabe o que está fazendo, perde a crítica dos seus atos, e ela se suicida. Bom, e como o nosso tempo, infelizmente, é curto, e o assunto é bem amplo, deixa, então, um recado para os nossos telespectadores, em relação aos sinais que a família tem que ficar atento. Olha, como a gente está conversando aqui, os sinais são múltiplos, é multifatorial, como a gente está conversando. Mas, por isso que é difícil especificar, não é uma receita de boa questão, tais, tais sinais. Não, mas a pessoa demonstra que não está tendo prazer nas atividades que realiza, ou está muito eufórica, porque muitas vezes a depressão vem da tolerância de uma ansiedade pré-existente também. Porque a pessoa, ah, está com depressão, às vezes é um episódio depressivo por tolerar a ansiedade muito tempo. Certo. Aí ocorre o esgotamento neuroquímico que vem a depressão, a família desvaloriza aquela dor, que é uma dor que não se vê, mas aí a importância do especialista estar abordando o paciente, ter crítica de que tem que ter um apoio familiar, tem que ver o psiquiatra como médico, tá? O médico que vai cuidar e não achar que porque melhorou é que pode parar remédio. Está bem porque está tomando e, além de tudo, o tratamento concomitante com a psicoterapia, que também é muito bom, né? Que não é só a parte medicamentosa e nem só a parte psicoterapia, é um trabalho conjunto. É isso que a nível de prevenção é a solução que em determinadas regiões focais é que devemos atuar a nível de saúde pública para tentar diminuir esse índice exorbitante que o Brasil, ele tem um suicídio a cada 40 segundos, mundialmente falando, no Brasil também é a mesma estatística, tá? E a maioria são jovens de 19 a 29 anos, em média, que são em maior incidência que a segunda causa de morte desses jovens, que só perde para a violência. Então, a gente tem que se preocupar com essa questão de saúde pública. Sem dúvida. Por isso que nós devemos estar explicando, esclarecendo as pessoas... Esse é o objetivo, esse é o nosso objetivo. A psiquiatria é uma neurociência e tirar esse preconceito, principalmente de familiares, amigos e da própria pessoa de estar procurando o profissional. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e agora eu conto com você mais vezes. Agora você já aprendeu o caminho aqui do SBT, ok? Ah, é uma honra estar aqui, viu? Eu virei com o maior prazer quando convidado. E você não sai daí não, porque nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, a gente continua falando sobre esse assunto com o doutor Alfredo Colucci, psicanalista e médico-psiquiatra, que vai abordar de um aspecto diferente esse mesmo assunto. Não sai daí não, que eu volto já. Estamos de volta e agora está aqui ao meu lado, doutor Alfredo Colucci, médico-psiquiatra, psicanalista. Doutor Alfredo, é uma honra receber o senhor aqui, que se deslocou de Marília e faz tanto tempo que a gente não se via, né? Pois é, mas também para mim, muito grato de você ter me convidado. Bom, vamos dar continuidade, né? O doutor Pedro já falou um pouquinho sobre essa questão do suicídio e agora eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? De um outro aspecto em relação a isso que vem acontecendo e que realmente está virando uma epidemia, né? Isso. Em Marília, principalmente, o índice de suicídio tem aumentado assustadoramente. Na região de Marília, né? Certo. Você também tem acompanhado porque você está na região lá da Alta Paulista. E isso também nos preocupa. Nós formamos um grupo de estudos sobre suicídio e temos, assim, nos preocupado com essa questão. Eu vou tentar ilustrar um pouco com alguns fatos. Existe um filme que chama Normandia Nua, né? É um filme que eu aconselharia a ler, a estudar, ver, porque ele mostra exatamente que é uma tentativa de suicídio, mas é uma tentativa frustrada à medida que a comunidade se reúne e se organiza no sentido de proteger o indivíduo. Certo. Esse filme é muito bonito porque tem, além da paisagem da Normandia, mostra a importância do grupo, da comunidade. Doutor Alfredo, mas a gente pode realmente afirmar o que o doutor Pedro falou no primeiro bloco? Não existe um culpado daquela pessoa ter se suicidado? Não existe uma causa específica? Ela já tinha essa predisposição? E eu acho isso muito importante a gente frisar porque as pessoas ficam totalmente perdidas vendo tudo isso acontecer e é o que eu falei, as pessoas acabam julgando aquela pessoa. Nessa obra, eles são muito clássicos, muito claros, perdão. Eles falam que é um processo que eles conhecem desde o nascimento. Eu preciso me suicidar. E eles lutam a vida inteira para que isso não aconteça. Então, o doutor Pedro Paulo falou uma coisa importante. São aspectos de intercorrência. Tem um fato que pode estimular, se não for aquele fato pode ser um outro, mas existe um processo que se instalou de uma forma muito precoce dentro da mente, instalando uma mente que não tem uma capacidade triádica, uma capacidade de funcionar num aspecto tridimensional. Isso é muito importante o que o senhor falou. Ela é uma mente que funciona num sistema binário. é uma lógica diferente da nossa, em que o outro tem um compromisso, tem um compromisso com o outro. Há um, vamos chamar, um certo egoísmo. Eu, eu, eu. Ela não tem a capacidade de pensar no outro. Não, porque existe um sistema que não cabe o outro. É um sistema de, onde apenas existe o sistema de dois. Como o computador, um zero, um zero. E isso forma-se um pensamento repetitivo e um pensamento que não cabe um argumento de lógica para desfazê-lo. Tipo um delírio. Ok. E como diminuir isso? Como ajudar essa situação? Então, o único jeito que a gente poderia buscar, e eu acho que eu agradeço você estar fazendo esse programa, porque é clarear a população de que um antídoto que se... Quando eu falei no começo, eu falei que os suicídios acontecem quando existe ou uma contaminação ou uma dispersão do grupo. E o grupo e da comunidade que se volta para o indivíduo se sentir sozinho. À medida que a comunidade, a grupa ou a família se estrutura para conter o indivíduo, isso é uma forma de produzir um antídoto. Eu ouvi isso na missa de um padre. Não fique sozinho, estejam sempre em grupos com mais pessoas. E ele estava falando exatamente isso. Então, a religião, todo o processo religioso, é estimular a articulação grupal. E realmente, se você pegar... Tanto que a pessoa quando se mata, ela está sempre sozinha. Isso. Mas a igreja também foi uma culpada muito grande, em termos de, durante séculos e séculos, considerar o suicídio como um pecado. Mas ainda hoje... Ainda hoje. Não dentro da igreja, mas a gente escuta pessoas, que foi o que nós falamos. Alguns falam, ah, mas a pessoa não tinha Deus no coração, mas a pessoa... E não é isso. Não é isso. Então, em princípio, eu acho que a igreja precisa reformular, considerar o vértice científico, considerar o vértice existencial, religioso, e permitir a formação de comunidades, de grupos que ampliam a segurança e o holding, a continência das pessoas. Nós precisamos, fundamentalmente, um do outro. Doutor Alfredo, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Agora o senhor já aprendeu o caminho de Marília aqui para Prudente. Quero contar com o senhor aqui mais vezes, ok? Tá bom. Tá bom? Bom, nós vamos para um breve intervalo, e no próximo bloco a gente ainda continua, mas sobre outros assuntos, tem receita saudável, atividade física, não sai daí não, porque eu volto já. Estamos de volta, e você já pode pegar papel e caneta para você anotar a receita de hoje. Eu estou super curiosa, é um pavê. Em 16 anos de televisão, é a primeira vez que a gente vai gravar um pavê. E olha só, é um pavê de proteína de soja texturizada. Com certeza, vai ser uma delícia. Mas agora, eu quero apresentar para você a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jactoclin. Confira. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jactoclin. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jactoclin, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jactoclin, produtos de confiança, limpeza de qualidade. J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jactoclin.com.br Bom, vamos agora falar no nosso pavê. Bom dia, Mariane. Bom dia. Peraí, é Mariane ou Mariana? Mariane. Mariane. Segunda vez que a Mariane está aqui e veio para arrasar, né? Porque ela trouxe um pavê, um pavê de proteína de soja, é isso? Isso, isso mesmo. Uma receita inédita para vocês. Passa a receita, os ingredientes, perdão. Vamos lá, então. Uma xícara de chá de açúcar cristal, uma xícara e meia da proteína de soja, uma latinha de creme de leite de 200 gramas, 5 colheres de amido de milho, 4 colheres de coco e 2 xícaras de leite integral. Então nós vamos começar aqui colocando o leite. Vamos usar a panela porque precisa formar um creme para ele ficar aquela consistência bem grossa. Então eu vou pôr aqui. Em seguida vou pôr o amido de milho, o coco e o açúcar. E nós não falamos aqui, mas a gente mostrou da bolacha, né? Não tem pavê sem bolacha, né? Exatamente. É o biscoito de maisena que nós vamos usar para forrar, então, o nosso pavê. Ok. Para dar a massinha nele. Agora, então, eu vou mexer aqui, misturar bem os ingredientes e na sequência nós já vamos ligar o fogo. Agora eu vou ligar. E nós vamos mexer até ele engrossar. Ele precisa ficar numa consistência bem grossa. Bom, já deu ponto, né? Ficou tipo um ponto de brigadeiro, né? Isso, isso mesmo. Ele fica com uma consistência bem mais grossa. E agora já está pronto? Agora já está pronto. Só desligar agora o fogo. A gente vai deixar aqui, reservando por enquanto e a gente vai forrar, então, a vasilha com os biscoitos. Nós vamos utilizar o leite de coco. Agora que ele vai ser usado, então. Isso, agora. O leite de coco vai ser usado cerca de meio frasquinho desse daqui. Por quê? Porque nós só vamos mesmo colocar um pouquinho por cima para umedecer a bolacha, tá? Então vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos... Vamos usar, né? Vamos, então, acrescentar o creme de leite. Lembrando que são 200 gramas, então, 200 ml do creme de leite. A gente pode colocar tudo de uma vez aqui dentro da panela. Com a panela desligada, né? Com a panela desligada mesmo. E agora é só mexer e acrescentar na vasilha. Agora eu vou colocar invertido as bolachas. Para aqueles lugarzinhos que não ficaram, que ficaram vazio, ser preenchido. Isso. Vou colocar novamente o leite de coco. Bom, nosso pavê está pronto. O que a gente vai fazer agora? Levar para o congelador. E quando for servir, nós vamos, então, colocar por cima a proteína da soja. Por que não colocar agora? Por quê? Se a gente colocar agora e levar para a geladeira, a proteína vai murchar. Ela não vai ficar gostosa, vai ficar borrachuda. Quanto tempinho de geladeira? Se deixar no congelador, cerca de duas horas, mais ou menos. Se deixar na geladeira, no refrigerador mesmo, vai ter que deixar um pouquinho mais, umas cinco horas, mais ou menos, para dar uma gelada. Então, vamos para o congelador. Vamos lá. Olha só o nosso pavê aqui. E aí, Mariane? Agora, a gente coloca tudo ou coloca separado? Como é que faz a proteína? Então, como você vai provar agora, né? O ideal é colocar somente na sua. E o restante, conforme for consumindo e acrescentando. Pessoal, vocês estão ouvindo o barulhinho da soja? Muito bom. Aprovado? Muito bom. Que bom. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Volte mais vezes, uma delícia. Bom, e agora, enquanto eu termino de comer o meu pavê, você fica na companhia do professor Júnior, que ele é treinador de atletismo, personal. E ele vai explicar para você que quer começar a correr, porque as pessoas ficam na dúvida na questão da respiração, né? Você começa a correr e aí você não tem aquela resistência. Será que você está respirando da maneira correta? Será que não? Agora ele vai explicar tudinho para você. Bom dia, Júnior! Bom dia, Maí, tá tudo bem? Hoje eu vou falar de uma questão que muitas pessoas me perguntam a respeito da respiração. Se existe uma técnica correta para respirar durante a corrida ou se existe uma maneira de cansar menos durante a corrida. Então, para iniciar uma atividade de corrida, é interessante que você esteja com vestimentas adequadas, com tênis macio de preferência e também iniciar fazendo um leve aquecimento. Eu vou mostrar aqui o Diego fazendo um leve aquecimento. Sempre procurar uma postura do corpo adequada, coluna em uma posição ereta e fazer um alongamento de acordo com o seu nível de costume para essa atividade. Alongar os membros superiores, mas principalmente alongar os membros inferiores, que são os membros que estarão realizando atividade, principalmente coxas e alongar também as panturrilhas, que elas estarão muito ativas na hora da atividade física. Depois de um breve aquecimento, o Diego vai demonstrar para nós a técnica ideal de corrida. Agora eu vou falar um pouco da técnica de respiração. Essa técnica específica de respiração para cansar menos, ela não existe, porque a respiração é uma ação involuntária. Então, você não pode pensar na respiração na hora da corrida. Ou seja, você vai respirar da forma natural. À medida que o seu condicionamento físico for melhorando, você vai conseguir correr mais, correr mais rápido, por mais tempo, sem se cansar tanto. Agora a gente pode também prestar atenção à maneira que o Diego está pisando e também prestar atenção à postura do tronco. Para evitar o impacto do calcanhar no chão, sempre tentar entrar com o pé embaixo do seu centro de gravidade, para evitar o impacto do calcanhar no chão. Outra coisa muito importante para quem quer de fato iniciar na corrida é procurar um médico, fazer seus exames de rotinas para ver se está tudo bem para começar a atividade física. Muito importante também na hora da atividade física é estar alimentado, de preferência uma alimentação leve, que não atrapalhe durante a corrida e também estar hidratado. E aí você está totalmente apto para começar a sua rotina de corredor. E com isso, emagrecer, ficar mais saudável e melhorar a sua qualidade de vida. Isso aí é muito importante para nós treinadores. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Contem comigo sempre que precisar. Obrigada, Júnior. Vou começar a correr também, aproveitar essas dicas aí muito importantes que você passou. Chegamos ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT. Fica tudo registrado lá. Entrevistas, receitas, atividades físicas, tudo, tá? Eu espero por você sábado aqui no SBT. Um bom sábado, um bom domingo. Uma excelente semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus